Muita chuva nas tátuas já acenando esse momento, viu? Chuva no vento, viu? Eita! Deus do céu! Olha, velho! Errou a minha rota! Meu Deus do céu! Vamos sair daqui de baixo! Vamos sair daqui de baixo e sair daqui de baixo! Meu Deus do céu! Já entrando na zona rural da cidade de Jaçanã, mais cajueiros derrubados. A intensidade da chuva foi tão alta que a situação que ficou, os cajueiros aqui já entrando na zona rural da cidade. Mas, ó, aqui, ó, o muro da piscina daqui do nosso amigo Adéu, aqui em Jaçanã, ó, também totalmente destruída aqui. A piscina aqui, ó, a situação que ficou. Jaçanã, viu? Rio Grande do Norte. Olha a situação que ficou. A chuva foi devastadora mesmo. Aqui tá todo mundo, os moradores aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.